A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, desta feita para estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloysio Guigino. Muita paz para todos. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus e recebendo a visita especial aqui do ouvinte querida, Kátia Chamon. Seja bem-vinda. Na técnica, o nosso pardal. E estamos juntos aqui, estudando o livro que é o Espiritismo, no seu capítulo primeiro. E hoje vamos iniciar um novo tópico, que é Origem das Ideias Espíritas Modernas. Correto, Aloysio Guigino? Perfeito. Correto, a minha tradução também é da Feb, mas um pouquinho diferente do Aloysio Guigino, que é a primeira edição de Allan Kardec que ele tem ali. Foi escrita à mão por Allan Kardec, essa sua edição? Foi, foi. Foi discografado. É, Aloysio tem essas raridades, entendeu? Então vamos nós aqui, Origem das Ideias Espíritas Modernas, no capítulo primeiro. Então vamos lá. O visitante, que faz muitas perguntas, perguntas interessantes, fez mais uma pergunta que é Allan Kardec. E a Miranda vai ler a resposta de Allan Kardec, porque ela tem que colaborar, né Aloysio Guigino? Tem. Tem que colaborar. Então vamos lá. Fazer juiz ao salário. Exatamente. Então a pergunta do visitante é a seguinte. Bem compreendeis a importância de minha pergunta, porque neste último caso é perfeitamente admissível que a imaginação haja desempenhado o seu papel. E Kardec responde, não é? Como dissestes, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos Espíritos, pudesse-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade, porque se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam, mas as coisas não se passaram assim, notai em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os Espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter sido visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos Espíritos, se efeitos não se tivessem mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Isso aqui tem uma conversa longa a respeito disso aqui. Realmente, essa ideia de uma teoria preconcebida da existência dos Espíritos, ela nega, vamos dizer assim, a origem de tudo que surgiu quando da revelação espírita. Nós lembramos aí, saiu um fato histórico, certo, que nós lembramos. Em 1854, Kardec foi convidado a participar de um evento na casa do senhor, eu não me lembro do nome dele, em que as mesas respondiam a perguntas e faziam uma série de revelações. Até então, Kardec tinha conhecimento das mesas girantes, dos ruídos, das batidas, etc., mas para ele, que era um estudioso, certo, da aplicação e do controle, vamos dizer assim, dos fluidos, né, através do estudo de Mesmer, ele era um adepte, um seguidor de Mesmer, ele, bom, ruído não tem problema, pode ser feito através da manipulação dos fluidos. Mas, no momento em que as mesas começaram a responder as perguntas, a coisa mudou de figura, porque ele emitiu um cérebre pensamento que é muito interessante e que vem ao encontro disso que nós acabamos de ver aqui nessa resposta colocada por Kardec. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente e foi na busca desta causa inteligente que ele se deparou com os espíritos, que têm uma individualidade, que têm um pensamento próprio e que geraram as respostas que vieram a conformar o livro dos espíritos. E lembrando que o livro dos espíritos contém toda a doutrina dos espíritos. As outras obras da codificação são um ampliar das partes do livro dos espíritos. Então, é exatamente essa questão que nós devemos ter sempre em mente. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E foi na busca desta causa inteligente que Kardec se deparou, então, com os espíritos. Então, a ideia da existência dos espíritos não é uma ideia pré-concebida, é uma ideia que surgiu da constatação de algo que é inegável, é irrefutável. É que eles têm um pensamento próprio, uma ideia própria e que eles estão vivos e já estiveram aqui entre nós carregando as experiências que adquiriram quando aqui estiveram. Então, essa é a ideia. E nós não vamos procurar uma causa sem observarmos o efeito. Nós observamos o efeito e, a partir daí, buscamos identificar a causa. E esta, então, é a grande colocação que nos leva a que nós não aceitemos a existência dos espíritos e a sua comunicação como algo pré-concebido. É algo constatado, é algo que explica ou é a razão de vários fenômenos que ocorrem e que nós temos que encontrar a causa. Nós observamos o efeito e temos que identificar a causa. Os espíritos, Kardec coloca aqui, na realidade, você olhar desde a história da antiguidade, os primeiros seres que habitaram a Terra, você vê naquilo que eles desenhavam nas paredes lá, que fica aí para a arqueologia estudar. Nós vemos que já havia uma crença dos povos muito antigos, de que existia neles uma intuição de que havia algo após a morte. Tanto é que eles se comunicavam lá com os deuses, com os deuses que eles acreditavam, mas é uma crença que já é inata no ser humano, desde eras remotas na história deste planeta. Então, de onde vem isso? Quem é que ensinou para aquelas pessoas esta crença de que existe algo que, até porque não havia a influência que hoje você pode dizer da educação, da cultura. Era uma cultura ainda primitiva naquele momento. Eram povos bastante primitivos em termos de conhecimento. Era uma cultura em formação. Exatamente. Não é em formação. Perfeita a colocação do Aloysio, porque você não pode argumentar, mas ali também era uma cultura em formação. Porque eram povos primitivos. Eram seres de cavernas. Não havia nada do que nós conhecemos hoje que facilita o acesso ao conhecimento. Era um conhecimento inato, que era transmitido de um para o outro. Era um sentimento que aqueles povos traziam de que existia algo além daquela vida que talvez eles nem compreendessem tão bem naquele momento. Não tenho como avaliar isso. Mas eles cultuavam, sim, os seus deuses. Cultuavam, sim, os espíritos. E isso foi, ao longo da história da humanidade, uma constante, não só... As pessoas têm uma ideia absurda de que a ideia dos espíritos surge com a doutrina espírita. A doutrina espírita é extremamente jovem. A ideia dos espíritos é da mais remota antiguidade e só prova de que a ideia não é preconcebida. O espiritismo veio organizar alguma coisa que já fazia parte da nossa crença, do nosso conhecimento. Veio organizar, não criar. Nós vemos aí desde a antiga antiguidade, com esse pleonasmo, da antiga antiguidade. Dos primórdios da antiguidade. É? Dos primórdios. Dos primórdios, certo? Nós vemos aí os oráculos, certo? Então, ela sempre é consulta, certo? A Miranda trabalhou muito com isso. Foi? A bola de cristal dela lá, o oráculo. O oráculo. Até o dia que ela arrebentou. A energia foi tanta que ela arrebentou. Então, nós vemos que isso é uma coisa inata do homem, certo? É uma evolução do instinto, certo? Porque o instinto nos dá as nossas necessidades da vida física. O instinto é sempre voltado à vida física. Mas nós, na vida física, temos que entender algumas coisas que ocorrem e que não estão ligados efetivamente à vida física. E daí surge essa busca desde os primórdios, certo? Da espiritualidade ou dos seres mais elevados, que nós denominamos de deuses, com D minúsculo, certo? E que depois, mais adiante, foi, houve a unificação, certo? E nós passamos a aceitar o Deus único. Existem dois marcos na consolidação do conhecimento humano. Para nós cristãos, o primeiro, tirando Jesus, porque ele já é o guia e modelo. Saulo, na condição de vaso escolhido, para que a mensagem do cristianismo pudesse se espalhar. Saulo que viria a se tornar Paulo de Tarso. e o segundo, Allan Kardec, no dizer de Flamarion, o bom senso encarnado, porque ele era um homem de ciência. E naquelas reuniões, ele teve a objetividade de pesquisar o centro daqueles fenômenos, porque o espírito é o objeto de estudo da doutrina espírita. Então, não era um qualquer, não foi um qualquer. Foi alguém que já trazia, dentro do seu conhecimento individual, toda uma conduta de determinação e sobriedade inteligente. Saulo, que vem a ser Paulo, a determinação e os valores no bem, ainda que ele fizesse aquela confusão entre o decálogo e a lei de Moisés, tornaram ele o vaso escolhido. E Kardec também, por conta dessa maturidade, do senso crítico e moral que ele já tinha. E pôde chegar ali sem reserva, sem preconceito, não concordando. Tanto que, quando você estava falando daquele que convidou, o senhor Carlotti, que era corso e tinha aquela coisa muito exaltada, ele simplesmente ouviu, considerou, mas não foi até lá. Considerou, sim, que fenômenos aconteciam, mas a exaltação do senhor Carlotti deixou ele, né, só na observação. Mas quando o senhor Fortier chegou junto e ele viu que era alguém que já tinha toda uma postura também de sobriedade e convidou ele e foi lá conferir. E aí aproveita para continuar a leitura e dizer, nós estamos ouvindo aí o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Com o falante Eduardo Araújo e o apresentado Aloysio Guizinho. Estamos no capítulo 1º. Eu sou aquela que, no momento, só ri. Maria de Fátima. Estamos no capítulo 1º. E ler também, né. Estamos no capítulo 1º, no tópico Origem das Ideias Espíritas Modernas. Onde paramos? No segundo parágrafo. Pois bem. Vamos agora ao terceiro. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os Espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não se podendo, porém, por esse meio, explicar tudo. Somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Que é o que nós estávamos conversando. Que é o que vocês acabaram de explicar. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc. Sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada, até aí, autorizava a buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético, ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não pode estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Vai? Vamos lá. Assim se julgou no começo, como já igualmente o Volo disse. Sua experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou, por provas irrecusáveis, que em muitas circunstâncias, há completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos, chamados espíritos. Olha, deve ter sido emocionante, né? Esse momento acontecendo ali, enquanto ele pesquisava e analisava. E isso, nós temos que considerar também o processo ainda bem primitivo nessas comunicações, através das batidas, sim ou não, através das pranchetas, certo? Que caminhavam e apontavam letras, certo? Mas que já demonstravam a presença de seres inteligentes, porque as respostas eram dadas de forma inteligente, através desses processos que nós acabamos de colocar. Então, se nós sabemos que a matéria não raciocina, que a matéria não pensa, como é que, então, de onde viriam essas respostas inteligentes? E foi, então, revelada a origem disso, desses seres incorpóreos, que foram denominados de espíritos. Então, é uma coisa interessante, e vamos também relembrar que dentro desse corpo de doutrina que foi organizado por Allan Kardec, sintetizando e organizando as respostas dos espíritos, foi criada essa doutrina chamada Espiritismo. E o Espiritismo é um termo cunhado por Allan Kardec para denominar esse corpo de doutrina, essa doutrina, certo? E os Espíritas são aqueles, também outro termo cunhado por Allan Kardec, que são aqueles que adotam, que abraçam essa doutrina. Então, Espírita é aquele que segue a doutrina organizada por Allan Kardec, que foi denominada de Espiritismo. Isso aí. Continuamos? Continuamos. A ideia dos Espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos Espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois, a seu respeito, foi-nos por eles ensinado. Uma vez revelada a existência dos Espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pode-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Então, descortinou-se, não é? Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que, na sua extremidade europeia, se houvessem produzido alguns sinais inteligentes e ter-se logo concluído que, na outra extremidade, se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se, teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. Continua? Vamos lá. É porque eu não estou vendo o horário. E, coisa notável, é a medida que... Que os meios... A medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os Espíritos abandonam os primitivos insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a fala, renuncia à linguagem dos sinais. É o que a Luísa acabou de falar. Então, isso tudo aí faz parte de um processo. Então, esse processo, no início rudimentar, através de batidas, através de fenômenos que chamaram a atenção para que algo estava ocorrendo, nessa invasão organizada, e, através dos tempos, foram se aperfeiçoando, certo? Esse processo. Depois das batidas, do sim ou não, viramos para as pranchetas, em que uma prancheta caminhava sobre uma mesa com um lápis na ponta, certo? Ou apontando para letras ou escrevendo alguma coisa, conduzida pela mão de vários médiuns, até que se obteve uma certeza e uma confiança maior para o exercício da mediunidade através da psicografia, através da psicofonia. E vamos lembrar que, na época de Kardec, no início da revelação espírita, o mais utilizado era a psicografia. Tanto que nós vemos, até no livro dos médiuns, uma ênfase maior que é dada à psicografia por ser o método mais utilizado àquela época. É isso aí. Diante disso, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos os nossos amigos ouvintes e internautas que nos acompanharam em mais um estudo de um livro que é o Espiritismo. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muita paz. E ele há de querer. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penura. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita. Através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bil Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, empresários ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando aqui para mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado esquerdo, meu parceiro, meu amigo. Juntos mais uma vez, Bil Fabiano. Isso aí, boa noite a todos. É isso? Isso aí. Vamos nós aqui, continuando com o nosso estudo da Revista Espírita, abril de 1859. Vamos entrar num novo título hoje, Bil, Conversas Familiares de Alentúmulo. Vamos voltar àquele teminha, de perguntas, respostas, né? Legal, 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 né? Benevenuto Cellini, Sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 11 de março de 1859. Né? Então, vamos lá? Vamos lá, esse Benevenuto era Urives, né? Escultor e escritor italiano. Né? Isso aí. Então, vamos lá. Número 2. Lembrai-vos da existência que viveste sobre a Terra no século XVI, de 1500 a 1570? Sim, sim. 3. Qual é atualmente a vossa situação como espírito? Vivi em vários outros mundos, vivi em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um trono, mas estou a caminho. Hum, muito bom, né? Vamos lá. 4. Tivestes outras experiências corpóreas sobre a Terra depois daquela que conhecemos? Corporal, sim. Na Terra, não. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Bacana, bacana. Né? Ele fala de trono, né? Sim. Fala de existências, fala de que ele teve a oportunidade de estar em outros planetas. É isso, mas enfim. ele fala aqui da oportunidade que ele teve de evolução, de amadurecimento. Exatamente. É super importante. Exatamente. Né? Então, 5. Quanto tempo permanecestes errante? Bom, não posso calcular. Alguns anos. 6. Quais eram as vossas ocupações no estado errante? Trabalhava por mim mesmo. Eu... Ou seja, na própria evolução, né? Eu me trabalhava, com certeza. 7. Retornastes algumas vezes sobre a terra? Poucas. 8. Assististes ao drama em que estás representado? E que pensais dele? Bom, fui vê-lo várias vezes. Senti-me lisonjeado como Celine, mas pouco como o espírito que havia progredido. Lembrando que ele era escultor, escritor, né? Isso. Enfim, né? 9. Antes da existência que conhecemos, tivestes outras sobre a terra? Não, nenhuma. 10. Poderias nos dizer o que eres em vossa existência precedente? Bem, minhas preocupações eram completamente diferentes daquelas que vivi na terra. Dá para destacar aqui que não era um espírito, digamos, terráqueo, né? Não. Era um espírito que esteve aqui. É. Obviamente guardada, né? Sem querer fazer uma analogia, mas guardada as devidas proporções como Jesus, por exemplo. Que não era um espírito terráqueo, mas que esteve aqui, né? Para trazer uma mais bela missão que nós conhecemos, né? Como o nosso Messias, né? Sim. 11. Qual o mundo habitais? Não o conheceis e não o vedes. Ou seja, de outra galáxia, provavelmente. Outra galáxia, sem dúvida, né? Não temos nem conhecimento. É. 12. Poderias nos dar uma descrição dele quanto ao físico e ao moral? Sim, facilmente. No físico, meus caros amigos, ali encontrei meu contentamento em beleza plástica. Nada choca aos olhos. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é um estado constante. Os perfumes nos cercam. E não poderíamos, se não, desejar o nosso bem-estar físico. porque as necessidades pouco numerosas às quais estamos submetidos são logo satisfeitas. Interessante aqui, Bill, que ele fala assim, a mímica é um estado constante. É a forma de comunicação. Quase que, olha, telepatia. Exatamente. Quase que telepatia. Então não precisa a gente estar aqui evocando a voz. Sim, sim. Colocando a nossa voz, impostando a voz para falar. Não precisa de nada disso. Bastava eu, se eu quisesse, falar alguma coisa. É uma linguagem de sinais, praticamente. É a linguagem que a gente precisa, porque a gente está, o nosso corpo ainda muito denso, a gente precisa disso. Mas, mediunicamente, até a gente pode, eu posso pensar em alguma coisa aqui, olhar para o Bill e de repente ele captar. Sim, muito possível. Um olhar que eu dê para o Bill, ele pode captar o que eu estou querendo dizer. Exatamente, porque o pensamento é uma emissão de energias, de ondas. E pensamento tem forma, o próprio André Luiz fala, as formas, pensamentos. Então, quando você pensa, você cria uma forma e eu, Renato, estando em sintonia, a gente pode captar um do outro. Certo. Pelo moral, a perfeição é menor, porque ali ainda se podem ver consciências perturbadas e espíritos levados, ao mal. Não é a perfeição longe disso, mas como vos disse, é dela o caminho e todos esperamos alcançar um dia. Ele fala da moral, né? Exatamente, que não é perfeita. A gente pode, poderíamos aí classificar, talvez, não sei, talvez sim, como já um planeta de regeneração, Exato. que ainda vai existir imperfeição, mas o mal não vai mais imperar. Existe a imperfeição, como ele fala aqui. Não será a perfeição, mas como falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-la, porque existem consciências perturbadas ainda e espíritos inclinados ao mal, mas o mal não impera, existe ainda, né? Enfim. Sim, perfeito. Mundo de regeneração, não é? Treze. Quais são as vossas ocupações no mundo que habitais? Trabalhamos as artes, sou artista. Quatorze. Em vossas memórias, relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio que teria se passado no Coliseu em Roma, na qual tomastes parte. Lembrai-vos dela. Sem muita clareza. Quinze. Se a lêssemos para vós, isso evocaria as vossas lembranças? Sim, isso poderia dar-me uma ideia. Então agora vem uma leitura do fragmento abaixo de suas memórias. Vem dizendo assim, no meio dessa vida estranha, me liguei a um padre siciliano de espírito muito distinto e que era profundamente versado nas letras gregas e latinas. Um dia, quando ele conversava, a conversação caiu sobre a necromancia e lhe disse que em toda a minha vida desejei ardentemente ver e aprender alguma coisa dessa arte. Para abordar semelhante empresa é preciso uma alma firme e intrépida, respondeu-me o padre. E aí, Bill? Sobre a necromancia que ele vem falando. Vamos procurar necromancia aí? Vamos lá na literal do Google. Isso, que é para a gente falar direitinho o que é, que é para a gente poder entender o que ele está querendo dizer. Vamos à ajuda do Google. Dos universitários do Google. Exato. Para ver o que significa, né? Necromancia, suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Isso aí me parece familiar, né? Nossa, né? Será que é? Similar? Será? Será? Então, por isso é que eu pedi a você para olhar, trazer a definição direitinho, né? Então, vamos lá. Ele continua dizendo, né? Uma noite, pois, o padre fez os seus preparativos e disse-me para procurar um companheiro ou dois. Juntou-se a um homem de pistóia que também se ocupava de necromancia. Seguimos para o coliseu. Ali, o sacerdote se vestiu à maneira de necromantes. Depois, se pôs a desenhar no solo círculos com as mais belas cerimônias que se possam imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, fez uma porta no círculo e nele nos introduziu, nos tomando uns após o outro pela mão. Em seguida, distribuiu as funções. Depositou o talismã nas mãos do seu amigo, o necromante, encarregou os outros de velarem pelo fogo e pelos perfumes. E, enfim, começou as suas conjurações. Essa cerimônia durou mais de uma hora e meia. O coliseu se encheu de legiões de espíritos infernais. Quando o padre viu que eram bastante numerosos, se voltou para mil, para mim, que cuidava dos perfumes e me disse, Benevenuto, lhes peça alguma coisa. Respondi que desejava que eles se reunissem comigo em minha siciliana angélica. Nessa noite, não obtivemos resposta. Todavia, fiquei encantado com o que vira. O necromante me disse que seria preciso retornar uma segunda vez, que eu obteria tudo o que pedira, uma vez que trouxesse um jovem rapaz que tivesse ainda sua virgindade. Escolhi um dos meus aprendizes e levei comigo ainda dois de meus amigos. Nossa, que história, Bilbo? É verdade. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, abril de 1859, trazendo aqui relatos importantes sobre Benevenuto Selini, conversas familiares de além túmulo. Essa informação foi conseguida na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 11 de março de 1859, e a gente continua dizendo assim, né? Ele me colocou nas mãos o talismã, me dizendo para o girar para os lugares que ele designasse. Meu aprendiz estava colocado sob o talismã. O necromante começou as suas terríveis evocações, chamou pelo seu nome uma multidão de chefes de legiões infernais, e lhes deu ordens em hebreu, em grego e em latim, em nome de Deus incriado, vivo e eterno. Logo, o coliseu se encheu de um número de demônios cem vezes mais considerável do que da primeira vez. Aconselhado pelo necromante, pedi de novo para me achar com Angélica. Ele se voltou para mim e me disse, não os ouviste anunciar que em um mês estaria com ela? E me pediu para ter firmeza, porque ali havia mil legiões a mais que ele não havia chamado. Acrescentou que elas eram as mais perigosas e que, desde que respondessem as minhas perguntas, seria preciso as tratar com doçura e as despedir tranquilamente. de outro lado, o jovem gritava apavorado que percebia um milhão de homens terríveis que nos ameaçavam e quatro enormes gigantes armados dos pés à cabeça que pareciam querer entrar em nosso círculo. Durante esse tempo, o necromante, tremendo de medo, tentava os conjurar, tomando a voz mais doce. O jovem enfiou a cabeça entre os joelhos e gritava, quero morrer assim, estamos mortos. Então lhe disse, essas criaturas estão todas abaixo de nós e o que vês não é senão fumaça e sombra, assim ergue os olhos. Apenas me obedeceu, curvou-se de novo, todo o coliseu queima e o fogo vem sobre nós. O necromante ordenou, fosse queimada essa, né, aça fosse queimada, né, aça fétida. Agnolo, encarregado dos perfumes, estava semi-morto de medo. Viu? Que trabalho de evocação, né? Sim, sim. Nossa, que trabalho. Olha, passou tanta coisa pela minha cabeça, aqui, né? Você assistiu o Código da Vinci? Sim, algumas vezes, inclusive, gosto muito daquelas, dos outros filmes também. É, é o Código da Vinci, né? Enfim, tantas e tantas situações que acontecem, para você ver que o trabalho mediúnico, né, ele não ocorre só na casa espírita. É, exatamente, já acontecia há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, né? Nós somos necromantes, né? Isso. Na real, acepção da palavra como interlocutores, né? Intermediários, né? Entre o mundo dos chamados mortos e o dos chamados vivos, né? Que, na verdade, a gente nem sabe quem está vivo e quem está morto, né? Enfim, com certeza, os espíritos estão mais vivos, né? Os desencarnados estão mais vivos do que nós, né? Mais livres, mais libertos, mas os necromantes nada mais são do que interlocutores, né? Entre o mundo invisível e o visível, né? Como essa reunião, né? Que ele fala aí de vários espíritos, né? Várias legiões de espíritos, espíritos realmente muito perigosos até, né? Que ele coloca aqui, legião de espíritos muito perigosos, né? Enfim, então é bem interessante esse capítulo, né? Essa informação informação de onde ele participava, né? É interessante dizer, de onde ele estava, né? Exatamente. Então, onde ele estava, né? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Tem muita pergunta, tem muita resposta, tem muita coisa aqui. Estamos trazendo somente uma nota da reencarnação dele, né? Sim, sim, sim. Que ele não tinha tanta lembrança. A esse ruído e a esse terrível fedor, o jovem se arriscou levantar a cabeça. Ouvindo-me rir, se tranquilizou um pouco e disse que os demônios começavam a operar sua retirada. Permanecemos assim até o momento em que as matinas soaram. O jovem nos disse que não percebia mais do que alguns demônios e a uma grande distância. Enfim, desde que o necromante cumpriu o resto de suas cerimônias e tirou sua roupa, saímos todos do círculo. Enquanto caminhávamos para a rua de Banque, para retornarmos às nossas casas, ele assegurava que dois dos demônios pulavam diante de nós e corriam hora sobre os telhados, hora sobre o solo. O necromante jurava que, desde que colocaram os pés num círculo mágico, nunca lhe aconteceu nada de tão extraordinário. Em seguida, tentou-me determinar para me juntar a ele, para consagrar um livro que deveria nos proporcionar riquezas incalculáveis e nos fornecer os meios para forçarmos os demônios a nos indicarem os lugares onde estavam ocultos os tesouros que a terra esconde em seu seio. Depois de diferentes relatos que tinham mais ou menos relação com o que procede, Benevenuto contou como, ao cabo de 30 dias, quer dizer, no prazo fixado pelos demônios, ele reencontrou sua Angélica. Disseram que elas estavam se preparando para reencontrá-la, né? Sim, sim. E aí ele continua com as perguntas, né? Então vamos lá. 16. Podereis nos dizer o que há de verdadeiro nessa cena? Bom, o necromante era um charlatão. Eu era um romancista e a Angélica, minha amante. Tá. 17. Revistes François I, vosso protetor? Certamente. Ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. 18. Como julgastes quando vivo e como o julgais agora? Bom, dirvoizei como julgava. Era como julgava ou como um príncipe e nessa condição enseguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. 19. E agora? Que dizeis dele? Ele progrediu. 20. Foi por amor sincero às artes que ele protegeu os artistas? Sim, e também por prazer e vaidade. 21. Onde está agora? Ele vive. 22. Sobre a terra? Não. 23. Se o evocássemos neste momento poderia vir e conversar conosco? Sim, mas não pressioneis assim os espíritos. Que vossas evocações sejam preparadas com uma antecedência e então pouco tereis que perguntar aos espíritos. Assim, vos arriscais muito menos de ser desenganados porque isso acontece algumas vezes. Espírito São Luís. A gente lembra que o próprio Chico falava, né? Que o telefone toca de lá pra cá, né? Se eu levantar a mão aqui e falar numa mesa espírita e eu quero falar com o Dr. Bezerra, Dr. Bezerra vai aparecer rapidinho, né? Exato. Porque tem vários espíritos ali, às vezes sem ocupação. Então, como ele fala aqui, é que vossas ocupações sejam preparadas com muita antecedência. Então, pouco tereis pra perguntar aos espíritos. Assim, vos arriscais muito menos. Ou seja, você se conecta com uma ideia, com um espírito, com uma ideia, com uma... Enfim, me fugiu a palavra agora. Um objetivo, né? É um propósito. É um propósito, a palavra é essa, um propósito. Você quer se comunicar com um espírito tal porque você tem aquele propósito ali de falar com ele e você deseja que fosse aquele... desejaria que fosse aquele espírito por questão de afinidade ou coisa parecida. aquele espírito sério, obviamente um espírito sério, precisa de um tempo. Primeiro, necessidade. Segundo, permissão. Segundo, saber se você vai ter condições de receber aquela informação. Segundo, se aquela informação vai ser boa pra você ou pra uma... pra um contingente. É. Enfim, existem várias nuances, várias vertentes. Então, se você... Ah, vou falar com o Biserra agora. Você vai falar com o Dr. Biserra, só que não é o Dr. Biserra. Dr. Biserra, sim. Porque ele nesse momento está fazendo coisas realmente sérias. Exato. Não cumprindo só com um protocolo ou tirando uma dúvida sua ou uma curiosidade, digamos assim. Sim, sim, com certeza. Precisa do mínimo de preparo, né? Exato. O mínimo de preparo. O meu livro aqui, ele tem duas perguntas 24. É isso mesmo? Duas? Não, 23, 24. É porque seria uma sub-pergunta, digamos assim, né? É, porque ele separa uma pergunta a São Luís. É. Aí depois ele vem com a pergunta de novo para o Espírito ao qual ele está, né? É, exatamente. Seria uma como o livro dos Espíritos A e B, né? É, né? Deveria ser isso, então. Tá, então, 24, primeira a São Luís, a Santo Luís. Poderia-se fazer com que viessem dois Espíritos que se falassem? Sim. Aí sim, a outra, né? 24, B, né? Nesse caso, seria útil ter dois médiums? Sim, necessariamente. Nota, esse diálogo ocorreu em uma outra sessão? Nós a relatamos em nosso próximo número. Hum, ele mais para frente, ele vai voltar, né? A falar sobre isso. 25, a Celine, né? A pergunta, de onde vos veio o sentimento da arte que estava em vós? Tinha um desenvolvimento especial anterior? Sim. Por muito tempo, estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Na terra, prendi-me a beleza como reprodução. Hoje, ocupo-me dela como invenção. Hum, então, olha só, tem as questões importantes sobre as aptidões dos Espíritos, né? Que você vem e o próprio Kardec fala das ideias inatas. De novo, né? Lá na questão 218 do livro dos Espíritos. Sim, sim. Uma aptidão que você trouxe, que às vezes não cuidou muito bem, e é o caso da mediunidade também. Sim, sim. Se você usou ela de forma errada, ela pode ficar paradinha lá, esperando que você tenha oportunidade de resgatar aquilo. Exato. Uma hora você vem professor, na outra você vem carpinteiro, na outra você vem alguma coisa... Você nunca coloca todas as suas aptidões numa vida só. Não, não, não. De forma nenhuma. Guardadas. A gente pode usá-las de formas diferentes, em épocas diferentes também, graças a Deus que é assim. Sim, a gente vê pessoas aí que cuidam da casa, por exemplo, eu sou um cara curioso, eu gosto de fazer tudo em casa, né? Desde a cozinha, que eu cuido com alimento, com alimento, desde o conserto de uma coisa, eu vou me tomar um e faz, você também, provavelmente. Sim, sim. Enfim, a gente tem muitas aptidões, mas nem todas são colocadas como profissão, por exemplo, né? Exato, perfeito. Está acabando, viu? Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, né? Vamos voltar na próxima sexta? Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos juntos. Então, com certeza, estaremos de volta. Muita paz a todos. Beijo no coração. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora. Luz na Penumbra, Luz na Penumbra,